Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que você tá? E aqui a gente tá todo mundo bem, graças a Deus. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece, porque não é inscrito nesse canal. Então, vamos resolver isso? Clique aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações, porque tem vídeo muito bom aqui e tem muitos vídeos pra vir também. Então, toda vez que chegar um vídeo novo, você vai ser notificado, tá bom? E como vocês viram aqui no título do vídeo, sim, gente, eu vim explicar pra vocês o que tá acontecendo na minha vida. Toda essa reviravolta que tá acontecendo na minha vida, nesse último mês. Então, vamos lá, vamos bater um bate-papo legal, vou contar pra vocês todas as novidades, o porquê que eu fiquei sumida. E é isso, então, sem mais delongas, roda, Rieta! Bom, primeiro de tudo, a dúvida que mais tá no ar aí, né? Vocês mudaram de casa? Sim, pessoal, a gente mudou de casa, tá? Porque a gente vendeu aquela casa que a gente morava, que vocês acompanhavam aqui nos vlogs, acompanharam a reforma do banheiro, da construção do balcão, enfim. Nós vendemos aquela casa, mas por que, Daiane, que vocês venderam aquela casa, né? Vou explicar tudo pra vocês. Quando eu criei o canal, eu morava em Goiânia, Goiás, tá? Isso em 2014. Nós morávamos lá e nós decidimos voltar pra cá, pra Porto Nacional, no Tocantins. No finalzinho de 2014, a gente veio embora. Então, em dezembro de 2014, a gente chegou aqui em Porto e começamos do zero, tudo de novo. A princípio, a gente ia ficar uma temporada aqui, né? Porque a ideia principal era vender o nosso lote, a nossa casinha que a gente tinha aqui, pra poder tentar comprar um lote lá em Goiânia. Então, desde que a gente veio pra cá, nossa intenção sempre foi voltar. Só que aí, os anos foram se passando e a gente não conseguiu vender. Acabou que o meu sogro adoeceu e o Wesley decidiu não vender e ficar por aqui mesmo, dando total apoio ao pai dele nesses últimos, né, nesses últimos anos. O meu sogro faleceu, vai fazer três anos, agora em julho. E após o falecimento do meu sogro, a gente voltou a ter a perspectiva de voltar pra Goiânia. Então, a gente tentou novamente vender a nossa casa. E a gente foi sempre tentando e publicando o Rx, feirando o Face, né? E botamos a placa e tudo mais. Só que nunca dava certo de vender, porque ou aparecia alguma coisa que impedia. Sempre, sabe, aquela coisa tumultuada. E aí, a gente acabou desencanando. Tipo, tava lá pra vender, quando tudo desse certo, dava. Mas a gente tava, assim, bem desencanado já. E assim, nós vivemos de 2014 até agora, 2021, aqui em Porto Nacional. Nesse tempo, meu pai também veio pra cá. Hoje, ele mora aqui pertinho da gente. Inclusive, ele vai com a gente também, se Deus quiser, vai ficar tudo certo. Mas, enfim, resumindo. Acabou que no final do ano passado, apareceu um pessoal interessado em comprar casa lá. E aí, a gente começou a criar expectativas de novo, de que daria certo a gente vender pra poder voltar pra Goiânia. E aí, deu certo que agora, no início deste ano, né, pra ser mais preciso agora, finalzinho de fevereiro, início de março, a gente conseguiu concluir toda a transação da venda, né? Que deu, assim, sabe aquelas coisas de Deus que tudo acontece pá, pá, pá? Pois é, foi exatamente assim. O pessoal apareceu com o dinheiro, a documentação da casa falando ok, os nossos documentos ok, em meio de uma pandemia, toda essa dificuldade pra se conseguir fazer alguma coisa. A gente conseguiu, em dois dias, resolver toda essa questão burocrática, tá? De papelada, transferência e tudo mais. E, com três dias, desocupamos a casa. No outro dia, a gente já tava lá em Goiânia. Compramos uma casa lá, vimos várias casas, várias opções. E compramos uma casa lá e já retornamos pra Porto. Então, com toda essa muvuca, toda essa movimentação, acabou que eu não consegui gravar vídeo, editar vídeo. Porque muita gente acha que é só vir aqui e colocar a câmera ali, falar e jogar no canal. Não é, gente. Tem todo um roteiro, toda uma programação. Tem que gravar, tem que editar, tá? Então, assim, é bem mais complexo do que só gravar. Quem é youtuber, quem faz vídeo, quem mexe com edição vai entender o que eu tô dizendo. Então, acabou que ficou muito corrido e muito difícil pra eu vir aqui e explicar pra vocês o que tava acontecendo. E manter os vídeos também em dia. Então, acabou que a gente teve essa pausa aí de um mês no canal. Mas estamos retornando, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui em Porto ainda. A gente alugou uma casa, estamos morando de aluguel. Nós vamos nos mudar em outubro. De outubro até dezembro, a gente tá pra decidir aí, mais ou menos, por que a gente decidiu ficar esse resto desse ano aqui. Primeiro, por causa da pandemia, né? Toda essa situação que a gente tá vivendo. O país tá numa situação muito complicada. O Wesley atualmente tá trabalhando, graças a Deus. E aqui no Porto Nacional, por mais difícil que seja, ainda tá mais tranquilo, por ser interior, em uma cidade menor, do que em Goiânia, que é uma capital, né? Lá o caos tá bem maior. As infecções estão mais intensas. Então, a gente, por questão de, sabe, de se proteger um pouco mais, nós vamos esperar esse ano passar com fé em Deus. Tudo vai se regularizar o mais rápido possível com essa questão da vacinação. E a gente vai poder ir no final do ano, se Deus quiser. Outro motivo também é pra poder se organizar com calma aqui nesse restinho de ano. A gente poder ver o que a gente vai levar, o que não vai levar, né? Porque é uma mudança de estado, então é mais caro, com tudo muito alto. Então, a gente tá vendo direitinho o que vai levar e o que não vamos levar. Estamos nos despedindo dos nossos amigos aqui, da cidade também. Então, assim, entramos nesse acordo de que o certo ao fazer é isso, aguardar esse momento tenso passar, pra gente poder seguir a nossa vida, o nosso plano. Então, é isso, pessoal. Foi tudo isso que aconteceu. Nós vendemos a nossa casa. A gente, é um desejo que a gente já tinha no nosso coração desde que a gente chegou aqui. Então, não foi algo assim, tipo, da noite pro dia, tá? Como muita gente pensa. O que acontece é que eu tenho uma crença de que quando a gente não fala muito o que a gente quer, quando a gente guarda as coisas pra gente e pede só pra Deus, sabe? Divide só com Deus. As coisas tendem a acontecer com uma facilidade maior. E, por incrível que pareça, né, aconteceu. Então, quase ninguém sabia disso. Muita gente tá descobrindo agora. Muita gente vai descobrir com esse vídeo. Então, é isso. Nós mudamos, porque vendemos a casa. E, a partir do ano que vem, a gente já vai estar lá no Goiás, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham entendido. A sequência de vídeos aqui do canal vai continuar, tá bom? Vai continuar tudo normalmente agora. Terças e sextas. E eu espero vocês em cada vídeo, tá bom? Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!